De fato, se você olhar uma sala grande, vazia, com aquelas luzes, e você anda pra cá, você entra pra cá, aí sai mais numa sala, entra em outra, dá medo, ouvinte. Pensa bem se não dá medo. Soltar você num salão vazio, ouvinte. Soltar você dentro de um castelo vazio, ouvinte. Largar o seu lá dentro. Vê se você não fica o cozinho piscando de medo. Fica, ouvinte. Não passa nenhuma agulha. É, dá medo. Então alguém muito esperto notou isso aí. Meteu um louco, falou, ó. Seja espatra, eu tava andando na porta da zona, eu entrei na zona, ao invés de eu sair na zona, eu saí dentro de um salão vazio. E eu tava num salão vazio, com a pica dura. E fiquei procurando as putas. Aí eu entrei numa sala, saí na outra sala. Aí eu entrei na outra sala, saí na outra sala. E tudo vazio. Falei, mas a zona tá esquisita. Aí eu entrei num buraco. Eu entrei num buraco, saí na outra sala. Aí eu saí. Aí quando eu saí da sala, eu entrei na outra sala. Aí eu vi uma janela. Aí eu pulei da janela, aí eu entrei na outra sala. Aí eu entrei na outra sala. Aí eu falei assim, não, não. Pera aí. Agora eu vou entrar nessa porta. Quando eu entrei nessa porta, eu saí na outra sala. Aí quando eu entrei nessa outra sala, eu falei, não, 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 não. Calma aí. Eu vou voltar. Aí quando eu voltei, eu saí em outra sala. Aí eu falei, não, não. Pera aí. Vamos resolver o problema. Eu vou entrar na porta da direita, que eu só entrei na esquerda. Eu vou entrar na da direita. Quando eu entrei na direita, eu saí em outra sala. Quando eu entrei na outra sala, eu entrei em outra sala. Quando eu entrei em outra sala, eu entrei em outra sala. Quando eu entrei na outra sala, eu vi um buraco. Quando eu deixei o buraco, eu entrei em outra sala. Aí eu peguei e subi de volta. Quando eu subi de volta, eu entrei em outra sala. Aí quando eu virei pra direita, eu entrei em outra sala. Outra sala. Aí, você não vai adivinhar. Quando eu entrei na porta, dessa outra sala que eu tava, aonde que eu saí? Eu saí em outra sala. Quando eu tava na outra sala, Eu entrei em outra sala Aí, aí Eu entrei em outra sala Que aí, aí sim Tinha outra sala Aí quando eu tava na outra sala Falei, não, não, pera aí, isso aqui não tá funcionando Eu vou voltar tudo Aí eu fui voltando pra outra sala Aí voltei Voltei e falei, pera aí Agora Vamos de novo pela porta da esquerda Porque nós só fomos pra direita Agora nós vamos virar pra esquerda Aí eu virei pra esquerda e entrei em outra sala Quando eu entrei na sala da esquerda Eu falei, agora eu vou tirar minha roupa Pra ver se funciona Aí arranquei a roupa Arranquei a roupa Falei, agora eu vou Entrar na porta Aí quando eu entrei na porta Eu saí em outra sala Aí quando eu tava na outra sala Pelado, nu Falei assim, agora Eu vou começar a correr Sai correndo 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 Sai em outra sala Só que aí eu tava correndo Sai em outra sala Aí eu tava correndo Sai em outra sala Aí eu tava correndo Sai em outra sala Tava em outra sala Pronto Backrooms Agora você teve uma experiência audiovisual disso E até hoje eu não sei onde que tava as puta da zona Camada 2 Quando tu viu entrar no teu buraco Aí já não é Aí já é outra coisa Aí já é Aí já é Pornopasta Aí já não é mais creepypasta Mas...